Música Calma, tudo o que está acontecendo está sob o olhar de Deus Música Calma, aqueca o teu coração, cuida do seu interesse Música Não é só luta, não é só tromba que vai me fazer parar Se levante a Deus, não é contigo, não pregue a lógica Está chegando a sua hora, ninguém sabe agora É o que ninguém deseja, é o que você sabe Não é só luta, não é só luta, não é só luta Música Não é só luta, não é só luta, não é só tromba que vai me fazer parar Se levante a Deus, não é só luta, não é só luta Música 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 Música